Música 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 Nós vamos nos congredir. O dia seguinte, 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 o dia seguinte Então, pois vocês têm dinheiro que trabalhei para o país, e eu, então. Um, mas a gente que tem, aqui quando já fizeram isso, e a gente que não vai dar uma história de todos, nem a gente que já tem dinheiro, em pessoas que estão no ser, em pessoas que não vão receber se guerre... Então, pois vocês têm dinheiro queев a gente não vai gerar isso... A gente não vai ganhar dinheiro, não, eles têm dinheiro que já tem dinheiro, e a casa que não deixe ou não deixe deanı. É uma casa que todos vocês no sérare. No sérare, Deus realmente queriu sair. Ela se lembrou da vida, mas ele falou que ninguém não era. Eles não apoiamات-se, mas não se lembrou. Ele falou que os sérare. Elesuiam 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Ele falou que ele tava ali. Ele falou que ele queria fazer. Ele falou que ele estava ali. Ele falou que ele estava muito contento de Jules Sayyidina. Nos anos atrás vocês sabem que era o livro. Essa via a exerteza e as pessoas que chegaram dessaurança e até akitada vai fora dessa universo, esses um nome a todos me sabe. Olha como o Cheikh年前 o Hallajimamdo-Kunta. Eles nos chamam chamam dizem por que vitais. E os contos Ens cobriam que o Mh cámara da sua manera na relação. Isso é útil pornis Means Milana e Nabu e lo que vive providers dela. E todos eles àacia kalian chamam praungir tudo. Os juízes ativos, bocadinho, eles tentam de entrar no lugar e aí. Onde eles tentam de entrar numa pessoa própria, eles tentam de entrar no lugar. Porque a querida, ele tem o que querido, ele até o mesmo. Vocês viram, o time de ter, que a querida, o estado, o estado, o estado, eleva o estado. Quem é do seu trabalho? Eleva minha mãe. Eleva com pakai a mãe. Eleva com a mãe. Atrapassou Todos nos passamos Em parte a uma escolha Sentiuخ rigu cercana Talvez-se quepee Porque disse esse dia Ele vai ter um Cada um E aí Eles viram à casa de Deus, e a gente de Deus. Quem sabe que ela é a Deus. Ela é a feito Deus. Ela é amada pelo Senhor. Quando ele morreu, ele foi uma pessoa queira. Ela foi uma pessoa queira. Ela foi uma pessoa que ela foi muito feliz. Ela foi muito feliz. Ela foi muito feliz. Ela foi muito feliz. Todos os conviv assets de Deus, porque todos os que eles conviviam a todos. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Nós nos vamos ao que nós temos, quem sabe é que é o papal. Nós sabemos que ele é muito triste. Nós temos muito a vida, muito tempo e muito tempo. Foi um desens que ele não se abençoe para o Sahid Nã Muhammad. Não se abençoe para o Sahid Nã Muhammad, ninguém conhece que o Rasulah era. E nós só que nós vamos nos abençoe para o sonar. trop de doença dia dia como redira tudo por que mas o Céduci e Aie Sohnam Eles todos, ninguém se derrubou Mas eles se derrubaram Eles foram as mães de Fale Eles eram todos a ele Eles foram derrubando Desde que o Néguém, ele ele veio A Mãe, ele foi Eles foram todos Então, quando ele foi Eles pediu isso, Deus o lhe A Mãe e a lhe Pai Fale, ele foi a pris uma Quando eles estão voltando, eles estão voltando para todos os pais e todos os pais. A todos eles estão voltando para amejamento, todos os pais, eles estão voltando para todos os pais. Eles estão voltando para o filho de Deus e eles estão voltando para o filho de Deus e a pedido. Também quem sabe que é o pai de Deus. Ele quer dizer que Deus te abençoe em paz e cães que você está fazendo. Dentro desse é que, quem sabe são as crianças entretes de concentração e prestigiosos, você pode conhecer o mesmo senegal? Vocês vão dizer que eles são só que o enjeux dos estrago, vem do que você quer dizer a crianças, vem do que se procura. Então, ela quer ver como pessoas. Tudo isso de vida. Eu vim aqui, um filho, o Senhor Deus te abençoe, o Senhor Deus te abençoe, me Bullet te abençoe. Meu está aqui do que eu quero ver, Porque você é o que é Moussa Mbai tem que chegar a ele, a raça e o que é Rahmatullah, o que ele terá Isaac Quem sabe é que é que é que ele encontrou seu pai e algumas vezes tendão a que o gênero de qualquer prestígio Ou ele não deixou ninguém, e ele não deixou alguém de que o Gaitara Ou todos eles começam a que ele já era uma semana Ele foi uma semana que ele pensou em mimar Jesus diz que Deus esteja te abençoe e o salão e o salão e que a gente gosta de estar aqui. Eles falam que quão quer esteja o salão a chegar ao final do que dizemno? Porque a gente, sem saber que a gente sabe a gente que a gente tem a proposto. A gente tem que a gente, porque o povo era meu filho, era minha mãe e foi meu pai Dياçan. Mas eu falo aqui Aqui você fala que você está aqui 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 Você quer dizer que o Seyid Nama Mohamed Asseu Vocês são os dois Eles estão lá Eles estão aqui Porque eles estão aqui E eles estão aqui Então eles estão aqui Então eles são os que eles falam E eles estão aqui Que Deus torneu seus pensamentos E não torneu seus bonitos Quem é o seu Que Deus torneceu Que Deus torneceu Ele era Então Então você conhece O que é isso É o que é o Senhor Deus o Senhor Deus o Senhor Deus o Senhor Deus é a sede o Seyidina Muhammad Deus que nos dêlent o Senhor o Senhor o Senhor se que Deus que Deus o Senhor Deus que Deus o Senhor Então, todos eles estão fazendo isso. No final, ele disse que está bondada na vida para que ele tenha paz a esse mundo. Isso é preciso nos dados. Si você conhece, você deve falar que todos os se sentem. Todos os perguntam em paz. É isso? Você se torna muito, e se você faz um mensagem, ele vai se conhecer a quemo foi maravilhoso. Quem gosta de é! Báchar, Báchar, que é a incomodada. Então você conhece, não é que você quer fazer nada. Não é que você quer trabalhar com o trabalho com o dinheiro, não é que você conhece sua vida. E você conhece que essa a uma universidade que você conhece. A todos eles eles conseguem. Essa universidade é a fazer uma universidade. Ele foi fechada no dia 24 de dia, a tombado no 5 dezembro. porque todos eles, todos eles sabem, todos eles sabem como todos eles sabem, nessa forma que eles falam de Deus até mesmo, eles falam de Deus em casa. Dizemos, quando eles falam, Moussaine Abdelkader, eles falam em cadê, mas, eles falam que a prestigiação dele é. Eles falam que, essa universidade, todo o que a conhecido, vai conseguir um estil. Então, eles falam para tudo. Porque, quando eles falam de trabalho, Certamente aos estes não? Não que em nosso pastor a seu médico, que a meu närmeiro, que a seu reservado. É cancer. Como você entendeu, você sabe que någon chamada em Lyon, que é quer dizer que governa ele. Para você, minha pessoa vai dizer o treiffer à deus 아버 Neg разных pecados que antes de Evangelos fala em Owsteida. Ele sabe que ele permite com aquelaurer. Incitando seu amigo jamais vencedor, seu amigo mesmoения cego-aliban pegue-deus. Quebooks Regardless do seu foco no vencedor nalas prontas endenda gets normales modéstas, que são os b económ间is, E a pessoa que você conhece a Mourines de Muntaka e a a pedido que você quer dizer, a Mourines de Muntaka. Ele quer dizer que você conhece a Mourines de Muntaka. E a informação que você conhece a Mourines de Muntaka. E a 37 milhões de reais, eu quero dizer que vocês estão sendo fecades para fazer a. Mas a 37 milhões, eles estão sempre tentando fazer. Então, você vê que você quer queira em ninguém contê. Você quer queira em sua vida, deixe sua vida aqui. Como Abdullada Mbacé, em seguida, você sóhia Mudum. Ele traz um miliard de 800 milhões. E ele traz cerca de dois miliard. Quando ela envia no mandamento com quem foi. Ele enviava o ministro de Salihou. Adeleza, ele envia-se de um bagu início. Ela diz que o Ulanz desse tem um dia em dia. Então se você nos falar sobre as pessoas. E tudo isso é muito importante, não não me falo de ninguém. Os seus fios são quem? Ou eles têm um grande abraço. Os fios e seus fios são escolheidos. A gente só fala isso. Quem é que você não morreu naquela א ? Você quer que você faça isso, para você conversar sobre isso. Você abre o seuですか? Quando eu disse 37 milhões de dólares, a produção de aborto na verdade, irão tomar nada. Porque osóis de não morreu, Porque aquilo, ele vai dar o mesmo que eu o me mandaria schon. Hoje a seus husbandas. Os irmãos e seus filhos vão dar conta de Deus. Então eu vou dar conta, então eu quero ir à mim, então eu vou sair para mim. Agora a vida para que a gente, e a gente com certeza que a gente conhece a gente com a oportunidade de ver melhoria, tudo que a gente quer eles são lá, e os irmãos da gente. e o trabalho, ele não me envia muito dinheiro porque eu tenho dinheiro e se eu não me enviaia se você não me enviaia se você já ouviu se você lhe disse que você vai fazer e eu não me enviaia porque você sabe que é o mal porque você sabe que é o mundo todo mundo e quem sabe que o que você sabe que o que você sabe que não está em colombia E por isso em cada uma pessoa que eles falam, é CONFINDI, quer dizer que eles sem a permetido para se trabalhar com um homem que tem uma pessoa que está. Então eles ficam com Deus para dar uma pessoa que só está fazendo. Porque eles ficam com a testa. Isso é só. Eles dizem que tiverem uma pessoa que tem uma pessoa que não é viva e não conforme a pessoa que não seronar com eles. Então eles falam com muito o trabalho. Os assim no palco estão falando. Os irmãos falam, eles não vão falar, eles não vão falar para o nosso cara. Quem sabe isso? E você vai falar sobre o que isso se diz. Mas não aguenta se ver a bastante tempo que você ouve. Ele se vê com o que as pessoas queram. Ele não vai falar o que você vai falar sobre isso. É isso que você fazia. Quando a feito isso, a gente que esteja falando um pouco a pouco de coisa. Quem e fez outra coisa como uma pessoa pode dizer o que é isso. Ele se chama o sujeitamento. O que ele pagou! Você sabe que o Senhor é a sede mais o mais forte! Porque o Senhor é a sede mais forte, é que é o que Deus te abalha o Senhor. Se Deus te aborça, não se solta! Se você não quer dizer que não o meu trabalho é que Deus te aborça! Ele aceita que o Senhor que o Senhor é tão forte! Então essa é tudo! Ele disse... Entendu... Além disso, ele deve se subir para quem está no coração. Entendu-se? Você está tentando sermos homens. Porque a gente dele! Deus não quer que ele goode. Ele saiu de Israel. Ele está na coragem. Ele está no papurá. Ele está no papurá. Ele vai entender-me ou o papurá. Ele diz que foi uma coisa disso que eu lhe esthola ou a mala 자신. Então ele te fazia de fracasso e mentira. Deus te... Ele está no papurá e thành no papurá. Para entender-me, nós devemos nos líderes. Você vai ter todos os homens e luz e o que consenram o que quer dizer que quer dizer Mas, before Abdull, Roque é uma 친太 quer dizer que considera a sua família. De lei a muita coisa, não importa como ela Dêem-la Não importa com as raças que nós Mas e quem é distraçou Neste unidade de Deus e você vai ofrecer Atrescente a digerir Não importa Eu não importa É o que você tem Do que você faz E no meu filho É que você faz O que você faz Que você faz O que você faz 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 Então Então, eles são perguntados. Você vê... A sua primeira vez, você perguntou... Se alguém perguntou, se você perguntou... Se você perguntou. Se você perguntou, se você perguntou. Se perguntou. Se perguntou, se perguntou... Se perguntou, se perguntou. Se perguntou. Se perguntou, você pode falar sobre isso. Todos os tomam e ativerem. Você perguntou. Se o outro homem se fala sobre isso, é que você quer chegar aqui, porque você quer ir lá, vai lá, você quer ir lá, só vai lá, vocês vão ir lá. Vocês vão ir lá lá. Seu filho, o que o que foi que ele não veio, o que foi que ele não veio, vai lá 25 centímetros. Você vê lá. Se você não quer me fazer nada, não se vê lá. Ele disse que você tornou a uma mulher, isso é a razão. Essa é a razão e a razão. Quem faz a razão é o mesmo, ele pode ser feito em relação ao Resulillah, salva-se-salam. Porque salva-se-salam, ele sabe que se faz uma coisa, não tem a razão, ele faz a razão. Então, isso é a razão, nós temos que sermos, nós sabemos que é que nós temos uma referência. Nós sabemos que nós não temos ninguém. Vocês têm um grande limite do amor de Deus. As a menção do amor de Deus. Não adora Paulo. Olá! Nossa senhora, ele está preso no corpo. E o corpo mesmo, ele só pode. Agora ele se corta. A gente que faz o que? Que ela está, porque o povo tem que. Como que é? E eu não acredito, não acredito, se良 que a mal! Não acredito, se não seверa por de vendas e as malhas. Assim eu não acredito, não acredito, Если eu não acredito, eu não acredito, que me disse, meus talibais. Mas qual é o talibais? Que é ele que cria muito! E aí ou kia? Então quando você percebeu, Nós somos todos os que nos ouvintes Nós somos muito ouvintes Mas eles conhecem o que nós Nós temos que fazer isso O que nós nos damos émissão É o Tchali Nós temos que fazer isso Ele é muito bom E nós temos que fazer isso Nós temos que falar Nós temos que falar Nós temos que fazer isso Nós temos que fazer isso Significamos Que é heard Vocês conhecem O que 포بح sailing O que é a prestige ? News 11 Com 12 Com 13 mimā O que é overview É nosso aniversário de prestige Pusoam todos E aqui Quem Romeve Camila Forchten her Nana O que querいます o que a gente, o que acontece, a gente, o que tem a gente. A gente só vai abater a gente, a gente que tem o amor, com todos os que tem a gente que tem a gente que tem a gente. Eles todos estão dizendo que Deus te ama. Deus te ama a todos e a todos. Deus te ama a todos. Aqui você vê a Prestige Chess TV. E aí, você vai dar uma espécie de seu filho, Cheikh Hussein, que é um homem que me diz, que eu não me dê a vontade de dizer, que você não vai fazer isso. E você não vai fazer isso. Por isso, você vai fazer isso. 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 Eu vou fazer isso. Assalamualaikum. O Barakatou O Barakatou